Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as famosas sétima e oitava horas. O que são as sétima e oitava horas? Na verdade, gente, elas são horas extras que os bancos, há muito tempo, não pagam à grande maioria dos seus empregados. Vamos entender isso direito. Desde 1933, a jornada bancária, segundo a lei, é de seis horas por dia. Só em caráter excepcional, se admite que um trabalhador bancário possa trabalhar oito horas por dia sem receber horas extras, se ele exercer função de confiança. Ou seja, a regra é que o bancário deve fazer no máximo seis horas por dia. O que a gente observa é que nos bancos hoje, o descumprimento dessa regra é sistemático. Estima-se que 70% dos trabalhadores trabalham pelo menos oito horas por dia. Isso significa que a maioria dos bancários estão fazendo horas extras sem recebê-las, o que autoriza que entre em coação para reclamar tais direitos. A caracterização da função de confiança exige, além do pagamento da gratificação de função de pelo menos 55% do salário, que o trabalhador ou a trabalhadora tenha poderes de mando e gestão que o destaquem na hierarquia funcional da empresa. Se você não se enquadra nessa hipótese, se o seu trabalho é técnico, sem poderes de decisão, mando, controle, coordenação ou gestão efetivas, mas trabalha oito horas por dia, e significa que o seu empregador está se apropriando do seu tempo de vida sem remunerá-lo adequadamente. Isso é, ele lucra mais e as horas extras que você faz ele não paga. Não é casualidade, gente, mas é causalidade o fato dos bancos serem habitualmente condenados a pagar aos bancários as famosas sete e oitavas horas. Eles economizam e lucram muito com isso. Os trabalhadores que são vítimas dessas ilegalidades podem e devem ir ao judiciário cobrar o que lhes é devido. Só assim a jornada histórica de seis horas será respeitada.